O senhor se colocou à disposição do pessoal da Nage, né? Foi quando eu soube que eles iam lutar com o pessoal do Jiu-Jitsu. Eu fui lá me oferecer. Foi eu, o Berlão e o Leitão. Ficamos lá embaixo, eles vieram e falaram, eu sou o João Ricardo, falaram, minha carinha, você não está ali, porque vocês vão fazer mais de tudo, e só em pé vocês não têm condição. Aí, no outro dia, eu estava lá. Foi aí, então, nesse dia, então, que começou aquela união, aquela... Aí que eu conhecia, aí eu conhecia o Marco Ruas, que eu não conhecia, conhecia o Narano, que eu não conhecia, o Luiz Alves. O Eugênio não foi treinar comigo, o Eugênio ficou treinando por conta dele mesmo, né? O Eugênio nunca treinou na academia. Um bom lutador, guerreiro, grande campeão. Aí o Marco Ruas foi treinar, toda terça e quinta de sábado, aí treinava lá na academia, né? E a luta, ela ferra brás, porque ele ia lutar no ringue, então o treino era duro. E enfrentar o Marco Ruas não é mole, não, porque ele é muito bom em pé, bom de soco, bom de tapa e bom de chute. Então, aí ele sabia alguma condição, mas aí foi aprimorado por mim e por Leitão, né? Nós especificamos a luta ali pra ele não ser finalizado. E ele fez uma boa luta com o Peduca. Os dois ficaram de parabéns, porque os dois nunca tinham que lutar. Geralmente, quando o cara vai lutar a primeira vez, vai num evento pequeno, com pouco público, num pouquinho de dia, ele lutava no Maracanãzinho lotado. Pra valer tudo, pra quem faz luta, vocês fazem luta, sabe? Entrar no campeonato lotado é muita responsabilidade. Ainda mais valendo soco, valendo cabeçada, valendo chute. O estádio cheio, e a gente volta do ringue, é muita responsabilidade pros dois, pro Pinduca e Marco Ruas, que fizeram uma grande luta. O Sandro, não sei se o Sandro consegue colocar uma parte aí que eu mandei um link dessa luta. Nessa luta, foi muito famosa, foi uma das lutas do Marco Ruas com o Fernando Pinduca. Eu mandei o link aí pra você, Sandro, dá uma procurada aí. Essa luta, com certeza, que terminou empatada, né? É, foi empate, foi empate. Foi empate, mas com certeza tem a mão do João Ricardo ali pra ajudar o Marco Ruas na questão de não ser finalizado, não é isso? É, meio do leitão, do Bernon, né? Que nós treinávamos, era um grupo ensinando na academia do Bocan. Eu puxava o treino porque eu não sou da academia, né? E eu sabia dar aula, sei até hoje. Então, mas o leitão também, tinha muito detalhe, o Bernon, muito detalhe. E o Marco Ruas foi perdendo, daqui a pouco o Marco tá ligado igual a gente. Porque é um cara que aprende muito. Ele e Pedro Ruiz aprenderam rápido o chão, entendeu? Eles não levaram a bandeira da luta livre, não faz mal. Isso não importa. O que importa é que eles lutaram, treinaram e lutaram, né? Todo mundo sabe disso. Agora, inclusive, o Ruas vale tudo, a equipe dele é Ruas vale tudo. Ele e Pedro Ruiz fizeram uma equipe maravilhosa de muitos lutadores. Mas, na época, eles começaram na luta livre. Ele e Pedro Ruiz começaram na luta livre com aprendizado de chão. Não tem lá nunca de kimono. É que no começo da luta, né? O Pinduca tenta algumas investidas, assim, né? De uma queda. E o Marco Ruiz mostrou bastante personalidade ali, já saindo pra trás e batendo, né? Defendendo a queda e... Então, assim, ele realmente tava muito preparado pra essa luta. Não, preparado e tá. Ele acabou a luta, parece que ele não tinha lutado. E os dois também. Ou o Pinduca tá bem preparado também, que o Cássio não é brincadeira, não. O Cássio era preparado lutador, porque ele fez vale tudo. Não adianta. Você faz uma luta, você prepara o aluno pra fazer aquela luta que você fez, é outra coisa. Você vai preparar um aluno de capoeira, você não sabe, não adianta nada. Então, o Cássio era lutador de vale tudo. Preparou aquele pessoal dele, e todos eles que eram alunos do Cássio eram bons. E como eu também. Como eu tinha lutado muitas vezes, eu sei o que aconteceu no ringue. E o Marco pega muito bom. O Marco era lutador nártico. Tem lutador que é assim. Já nasce pronto. É o caso dele. Mas no intervalo do primeiro round, ele falou assim, João, eu estou cansado. Aí eu vi o Pinduca com as pernas pra cima, assim, o cara abanando ele, aí sai da frente, olha lá o Pinduca, olha lá o Pinduca como é que está. Está mais cansado que ele. Se o Marco tivesse umas duas lutas, ou três, com um pouco mais de experiência, tinha ganho a luta. O Marco, o soco do Marco, muito forte, o posto da fé é muito forte. O Pinduca muito esperto, teve que agarrar. Então fez uma luta, essa parelha, parelha. Mas se o Marco tem mais experiência de três, quatro lutas, poderia ter ganho. Mas o empate foi ótimo para aquela luta. O empate foi ótimo. Dois grandes lutadores, né? Dois grandes lutadores. E duas pessoas ótimas. O Pinduca é uma pessoa muito boa. E tem certos resultados que são importantes para a evolução dos dois lados, né? Por exemplo, se o Marco tivesse ganho, talvez teria sido muito ruim para o Jiu-Jitsu. E se o Pinduca tivesse ganho, talvez seria ruim para o lado de lá. Então o empate aí levou os dois para cima. É, é. Dois grandes lutadores. O empate ficou... Ninguém perdeu. Foi ótimo. Maravilha. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto